Olá, meus amigos! Salve, salve! Paulinha gigante da área! Hello, hello, meu Brasil! Sejam bem-vindos ao canal do Menor Casal do Mundo. Eu sou Catil Serrochino e está começando mais um Deliver com o Menor Casal! Uau, gente! Diretamente agora de Itaperva. Diretamente agora de Itaperva. Primeiro Deliver de 2021 aqui no canal. E, se Deus quiser, será o primeiro de muitos. Muitos. Muitos, muitos, muitos. Hoje nós vamos mostrar para vocês a melhor macarronada de Itaperva. Se não é a melhor, é uma das melhores. Porque a minha também é boa. Mas então, tá, gente? Hoje nós pedimos uma macarronada, que é o espaguete, ao fungo e almôndega. A macarronada deles vem bem molhadinha, com bastante molho. Será que essa aqui também vem com bastante molho? Como a gente gosta, meu amor? Amor de Deus, tem que vir por isso. Mas antes, antes da gente abrir a marmita, eu quero mostrar para vocês o que acompanha. Um refrigerante, que nós não vamos tomar agora. E uma sobremesa. Que é aquele agrado sensacional que a gente briga por essa sobremesa, tá? Mas tudo bem. Vamos abrir agora a marmita, amor? Tá com fome? Que roubam os tambores. Tadê! Não, gente, olha assim, ó. A gente pode pedir dez vezes a mesma coisa. Aí quando a gente vai gravar, sempre tem que acontecer alguma coisa. Oremos para não acontecer nada. Olha só. Eu só acho que essa almôndega tá meio... Então, a almôndega geralmente ela vem mais douradinha. Tá bom. O que importa é o sabor, né? O que importa é o sabor. Vamos ver como que ficou. Deixa eu pegar um gás aqui. Que a gente ama, sabe? É. Eu vou começar com a almôndega, certo? Eu vou começar com a almôndega, é óbvio. Vamos ver como que tá a outra. Pera aí. Vamos ver como que tá. Hum! Paulinho, Gabriel, vamos fazer uma coisa? O quê? Tira o seu gás, por favor. Tiro. Só o seu gás. Vamos mostrar, né, minha gente, como é que tá aqui. Olha. Ó. Olha isso. Eu não experimentei ainda, mas o molho tá por baixo. Nossa. Certo? Péssima macarronada. Cheia de molho. O que acontece? Pelo fato do transporte, é natural do molho descer. É. Só que eu quero experimentar pra ver como que tá o ponto do macarrão. Se o macarrão está bem cozido, se está passado, se está ao ponto. Vamos ver. Vou falar do molho. O molho tá bom. Nossa, bem temperado. Bem temperadinho. Só que detalhe, é aquele tempero que não é tempero salgado. Certo? Porque tem muitas pessoas que confundem. Bem temperado com sal. Meu ponto de vista. O macarrão hoje, ele tá um pouquinho passado. Não sei pra você. Ele tá um pouquinho cozido. É, então, ele passou um pouquinho. Eu acho que poderia ser um pouquinho mais al dente. Né? Assim como já veio mais al dente. Mas assim, dá pra comer, não tá papa. Gente, eu sou muito sincera. Eu não curto muito macarrão, né amor? Não. Mas essa macarronada, especificamente essa macarronada, gente, eu sou apaixonada. Muito. Mesmo. De verdade. Essa macarronada aqui, essa marmita. A marmita de macarrão, geralmente a gente pega tamanho M. Porque realmente o negócio é bom. E massa, a gente quer queira, quer não, a gente come sempre um pouquinho a mais. Só que o que acontece? Quando a gente pega tamanho M, eles mandam na marmita tamanho grande. Por quê? Que nem o motoqueiro tava me falando ali, não. A gente manda na marmita grande na hora do transporte por causa do molho, pra não vazar aquelas coisas. Que é um cuidado, que é um diferencial que eles têm. Só por esse cuidado, nossa, pra mim já ganhou estrelinha. Porque venhamos e convenhamos. O custo de uma marmita, de uma embalagem M, pra uma embalagem tamanho grande, que é a G, dá diferença. Dá diferença. E eles não se preocuparam com isso não. Mas tudo tem que ser contabilizado, né? Mas, gente, eu sou muito suspeita, porque essa macarronada é uma delícia. Vou fazer mais uma ressalva aqui, tá? Essa ressalva é minha, não é regra. Eu, particularmente, quando eu preparo o macarrão, eu não quero o macarrão pra poder cozinhar, certo? Eu acho que na hora de você enrolar e de você comer, ele fica mais saboroso e mais apetitoso. O deles hoje, ele veio bem mais quebrado. Não sei se foi que cozinhou um pouquinho a mais. É, eu não tenho nenhum problema com isso. Na verdade, eu ainda prefiro macarrão quebrado, porque é muito mais fácil de pegar do que o macarrão quebrado. Mas, como o Paulinho disse, isso é dele, isso é meu, né? Mas responde aí pra mim, como que vocês gostam do macarrão? Eu respondo. Vocês gostam dele? Ao ponto, ao ponto pra mais cozido ou al dente? Uhum. Então, bem, qual que é o molho que vocês gostam também? Vocês preferem com molho mais sequinho ou ele mais molhado? Eu só tenho uma sugestão pra eles. Porque eu acho que ia fazer toda a diferença. Já pensou em eles mandarem junto o queijinho ralado? Eu mesmo, né? Meu, ia fazer toda a diferença. Eu mesmo. Amor, é impressão minha ou hoje veio mais macarrão? Olha. Tô achando que eles capricharam hoje, hein? E, ó, eles não sabiam que a gente ia gravar, viu gente? Ninguém sabe o que a gente grava. É o seguinte. Hoje veio bem, bem... Eu tô achando... Oi, a gente que não tá conseguindo comer, eu tô achando que eles mudaram mais. Eu particularmente, eu tô sem café. Não comer nada hoje até agora. Agora é uma e meia, né? Agora é uma e meia da tarde. Eu tô com café preto. Meu, e macarrão é uma coisa que eu como muito. E tá muito bom também. Eu tô aqui pensando, será que sou eu que não tô conseguindo comer ou eles que aumentaram? Eu tô achando que eles aumentaram. Eu também tô achando. Bem servido. E eu já não quero mais. Tô cheio? Tá melhor. Tô comendo de bom. Vamos mostrar quanto que sobrou? Olha aqui, a quantidade que sobrou ainda. Amor, isso aqui quase dá pra gente jantar. Isso aqui vai, tem que dar pra gente jantar. Detalhe. Olha pra vocês verem como que um bom empreendedor, ele consegue diversificar o cardápio sem alterar a sua linha de produção. Nossa, falou bonito. Sério. Uma vez eu tava perguntando pelo WhatsApp, que o macarrão é só na quarta-feira. Não, desculpa. Só na quinta-feira. Eu perguntei pra eles, viu, por que que hoje não tem macarrão? Eles me falaram bem assim. Paulinho, na quinta-feira, um dos nossos cardápios é almôndega. Almôndega. Incluímos o macarrão que a gente já prepara, mais a almôndega no molho, pra fazer uma outra opção pro cliente. Mas isso ocorre só na quinta-feira. Meu, olha que sacada. Meu, muito legal. E aí, só que assim, essa lamina de macarronada só vem a macarronada, né? Só vem a macarronada, não tem mais nada. A macarronada com almôndega. E aí, é até curioso, vou contar a curiosidade. Por quê? A primeira vez que o Paulinho pediu, lembra, foi um domingo. Aí eles faziam ainda macarronada no domingo. Hoje não faz mais, só na quinta-feira. Aí, foi um dia que eu não tava muito bem, né? Eu não sei, não sei o que aconteceu, eu não ia almoçar. Aí eu falei, não, amor, pode pedir macarronada pra você. Só que o que que eu imaginei? A macarronada aqui, a minha rosa, feijão, nananã, nananã, mais a macarronada. Só que, como que a gente tá acostumado com a macarronada? Macarron seco, na marmita, que daí mistura com arroz, enfim, vira aquela cor-oroba. Aí eu falei, o quê? Eu fiquei pensando, o quê? Eu vou comer macarronada, eu não gosto de macarronada assim. Aí eu falei, não, pode pedir pra você, eu não vou querer. Aí chegou a marmita, gente, e aí a gente pediu a pequena, né? Não é pequena, não, né? Aí chegou a marmita. Ai, o zóio gordo, é que bateu o olho na marmita. Eu falei, cara, parece que tá boa essa marmita, né? Não, não é o gordo, foi o cheiro. Ah, foi o cheiro do quarto. Ah, mas então, o cheiro faz o zóio, né? Aí tá, mas aí eu ainda deixei você comer, né? Deixei você comer. Eu comecei a comer porque o cheiro tava bom, porém, eu não sabia se tava bom. Não, é, mas aí você comeu bastante, não comeu? Deixei você comer. Olha, que coisa deliciosa, hein? Ah, eu olhei assim, mas mesmo assim, eu olhei assim, falei, ah, não sei se vai dar bom isso aí, não. Tá, beleza. Ele comeu, 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 comeu mais da metade da marmita. Eu falei assim, amor, deixa eu experimentar essa macarronada. Eu fiz bem assim, deixa eu experimentar essa macarronada. Ó, mas tá aí. Você não vai tentar bom o negócio, Paulo? É, eu tenho que comer a minha marmita e eu fiquei com fome. Ai, amor, como você é, amor. É verdade. Daí eu comi, gente, daí eu não consegui parar mais, daí eu não consegui parar mais. Aí eu fiquei na ansiedade, né, esperando, esperando pelo dia, pelo próximo dia que eu ia vir macarronada. Gente, a partir desse dia, olha, é um dos nossos pratos mais amados, que a gente mais gosta, é o dia da macarronada. Geralmente é na quinta. Porém, posso falar mais um detalhe aqui? E o grande problema é que justo na quinta-feira, geralmente, lá no Ribeiro, lembra daquele vídeo lá do Ribeiro, da Batata Chips? Justo nesse dia também é o dia da Batata Chips lá no Ribeiro. Então, na quinta-feira é o dia que a gente fica entre a cruz e a espada, que a gente não sabe se a gente pede macarronada ou se a gente pega a Batata Chips lá do Ribeiro, que as duas também são maravilhosas. E hoje, e hoje eu tava na dúvida, nós távamos na dúvida até umas 10 horas da manhã, né, se a gente ia pedir a macarronada ou se a gente ia pedir a Batata Chips, porque os dois são bons. Maravilhoso. Aliás, a gente vai trazer, né, Batata Chips, né? Só que o que aconteceu? Eu entrei no meu Instagram do Ribeiro e vi que hoje ele não ia fazer Batata Chips. Eu falei, opa, então vamos pegar a macarronada. Agora, numa próxima oportunidade, a gente pega a Batata Chips. Amor, eu tive uma ideia. O que você acha da gente preparar um delivery de domingo? O que seria isso, PG? What? What? Eu tive uma ideia. Preparar um delivery de domingo. Conte-me mais sobre isso, PG. Vou contar nos bastidores. Se você quiser ver o delivery de domingo, deixa aqui nos comentários, PG. Que nem eu sei, gente. Que nem eu sei, PG. PG, prepara o delivery de domingo. Que, ó, já tá tudo aqui, ó. O que seria isso? O que será isso, minha gente? Nem eu sei. Mas, eu te desafio... Então me desafia. A dar um spoiler aqui no nosso Stories do YouTube. Aliás, quem aqui já segue a gente aqui, quem vê os nossos Stories aqui do YouTube? Você não sabia que o YouTube também tem Stories? Sim, também tem Stories e nós estamos postando coisinhas do nosso dia a dia lá também. Então eu te desafio, PG, a pôr um spoiler e avisar a galera quando vai e o que vai. Sei lá, dá um spoiler aí. Não, eu não vou falar pra vocês o que vai. É, mas eu te desafio. Mas eu vou falar quando vai. Ah, dá um spoiler aí, né? É, um spoiler? É. Então tá, eu vou dar um spoiler. Lá nos... Vai ter o que comer. Lá nos Stories, aqui, lá não. Aqui nos Stories do YouTube. Fechou? Fechou, combinado? Fechou. Então, o PG vai organizar um Deliver de domingo. Aliás, Paulo Gabriel, quem ainda não segue a gente lá no Instagram? Segue lá, o Menor Casal do Mundo e também Paulinho Gigante. Lá são as nossas duas redes sociais que a gente se ama cada vez mais. E tem mais uma rede social também. Se chama TikTok. Paulinho Gigante. Gente, graças a Deus, já estamos com quase duzentos... Não, já passou de duzentos. Estamos com quase duzentos e sessenta mil amigos. Ai, você é muito incrível, sabia? Você é meu orgulho. Obrigada. Inclusive, agora, encerrando esse Deliver, PGzinho vai o quê? Gravar. Gravar TikTok, cara. Isso aí. Tem muitos vídeos. PG, tem mais uma rede. Tem mais uma rede também. Sabia que agora o PGzinho faz parte do... Kawai. Kawai. Quem aqui conhece a plataforma, o aplicativo Kawai? Gente, tá muito legal aquele aplicativo também, viu? Vale muito a pena. Dá uma conferida lá. E o... Procura lá, Paulinho Gigante no Kawai, que vocês vão ver que, meu... E outra coisa. Não, e outra coisa. Quem acha que a gente dá contra o C, contra o Vem em todas as redes, tá enganado. O Paulinho produz conteúdo para o YouTube, para o Instagram, para o TikTok e para o Kawai. São quatro? Quatro. Quatro redes sociais. E logo, logo, vem também Facebook. Com conteúdos diferentes, gente. Não é igual. E aí vocês olham e perguntam assim, como que você consegue PG? Ah, o Paulinho... Por isso que eu falo, é meu orgulho. É Deus. É meu orgulho. É Deus. É Deus. E é isso aí, minha gente. Gente, esse foi o nosso delivery de hoje. Amor. Oi. Faltou mais uma coisa. Faltou mesmo. Falar o valor. Exatamente. Quanto você pagou nessa marmita, Paulinho Gabriel? Paulinho Gabriel? Ah, não. PGzinho. Não fala Paulinho Gabriel. Fala... Quando você fala Paulinho, você fala Gabrielzinho. Então, eu prefiro PGzinho. Então, me fala PGzinho. PGzinho, quanto que você pagou nessa marmita? Gente, eu não sei aí na sua cidade, mas a quinta peva, essa marmita, tamanho M, com essa quantidade de macarrão que veio, com essa quantidade de molho que veio, acredito eu que uma pessoa, mesmo aquela pessoa que bate bem, dificilmente vai conseguir comer uma marmita e M de macarrão. Almôndegas eu não contei, mas se eu não me engano, acho que veio seis almôndegas. Meu, seis almôndegas é carne pra bebê. Então, mais a sobremesa que tá aqui e mais o restrito que veio junto. Quanto, Paulinho? Quanto você acha que eu paguei? Dez reais? Vinte. Vinte. Vinte e cinco? Vinte e cinco. Quanto você pagou? Paguei quatorze reais. Agora, responde aí pra mim. Quatorze reais numa marmita M, do jeito que você viu e com os acompanhamentos que veio junto. Está caro ou está barato? Respondeu já? Barato, né? Pra você ainda que colocou que está caro, eu vou provar pra você que está mais barato ainda. Sabe por quê? Além de eu pagar quatorze reais em tudo isso aqui, a taxa de entrega é grátis. Barato ou caro? Barato, né? Barato, né? Gente, mas é sério mesmo, é fenomenal. É, verdade. Taxa de entrega grátis faz toda a diferença. Ó, a gente ama. Enfim, eu vou deixar aqui o arroba deles aqui, o telefone, então, pra você que é de Itapeva e não conhece ainda, meu, é uma ótima opção. É verdade. Eles diversificam o cardápio deles diariamente, todo dia da semana é um cardápio diferente. Exato. E a partir agora desse mês, agora de janeiro, eles estão servindo janta. E era uma coisa que faltava aqui, né? Era uma coisa que faltava, era uma coisa que faltava. Eu não sei se a janta está sendo de segunda a sexta ou se estendeu também pra final de semana. Eu sei que o almoço deles é de segunda a segunda. Alguns domingos, exceto alguns domingos, eles não abrem, mas eles avisam que não vão abrir. Mas também tem que descansar também, porque também sou de Deus, né? Ah, por favor, né? Também tem que descansar, eu concordo. Mas então tá, gente? Esse foi o nosso delivery de hoje. Essa macarronada espetacular. Já, deixa aqui pra mim nos comentários quem é amante de macarronada. Macarronada lovers, porque nós somos, deixa aqui pra mim nos comentários, que a gente quer saber. E posso pedir, posso falar mais uma coisa, PG? Fala, amor. Deixa aqui pra mim também nos comentários do que que vocês querem deliver. Deliver do que que vocês querem ver? Lanche, comida, parmejana, feijoada, virado paulista, Paulinho. Eu sei que nós estamos devendo aqui no canal o virado a paulista. Promessa é dívida e bom de comer. Promessa é dívida. Só que eu não vou falar quando e nem onde, porque senão... Uma coisa que eu quero trazer pro canal que a gente não trouxe ainda... Pizza. Tem uma pizza aqui, Tapeva? Não vou falar o valor e não vou falar da onde é, porque se eu falar o valor, você vai saber a onde é. É uma pizza barata. Eu, particularmente, não experimentei ainda. Mas nós amamos comida barata, né? Só que a pizza, a gente precisa de mais duas pessoas pra estar junto com a gente, porque uma pizza só pra nós dois é muito. Então, amor, vamos convidar dois amigos nossos... Vamos convidar. Dois amigos nossos pra gravar o delivery de pizza. Vamos gravar, vamos gravar. E você é amante de pizza. Como o peguezinho aqui... Fica ligadinho. Fica ligadinho, porque logo, logo vem o delivery de pizza. Uau! Mas é isso então, minha gente. Receba o nosso carinho, a nossa gratidão por você que chegou até aqui, por você nos acompanhar em todos os vídeos. Gente, olha só a corte da chulinha. Olha quem tomou banho ontem e olha quem fez o cabelinho ontem. Tamara, tudo bem que ela já tirou assim, né? Ela veio toda emperiquetada, um monte de lacinho, linda, linda, linda. Mas fala assim, gente, eu não vou, eu não consigo ficar com o lacinho, né, meu bem? Sintam-se abraçados, recebam o nosso carinho, nosso, nosso, de nós três aqui. Inclusive da Mimi, recebam o nosso carinho. Um forte abraço, fiquem com Deus. O Senhor é meu pastor, o Senhor é meu, é o seu, é o nosso pastor. E que o Senhor abençoe nosso alimento, que nunca nos falte a mesa, nem a mesa do nosso irmão, o pão de cada dia. Um forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima! Um beijo no coração, tchau! Tchau!